A área, vê só, trazendo informações do Asa, o Asa realizou o treinamento hoje, lá no CT do Bálsamo, onde os jogadores estão fazendo uma espécie de correções, vamos colocar dessa forma, o técnico Rodrigo Fonseca, no pós-jogo, diante daquele desastre que o Asa apresentou taticamente em campo contra o Cururipe, que perdeu o jogo por 2x1, o Rodrigo Fonseca concordou com o que nós colocamos na entrevista coletiva, dizendo que o time estava desorganizado taticamente e tecnicamente, estava sem ímpeto em campo, e tudo isso trouxe para a reapresentação da equipe, foi ontem, teve um treinamento em cima dessa situação, teve outro treinamento hoje, também com essas correções, e a informação que eu obtive com alguns atletas, com alguns jogadores, é que isso foi muito conversado, no pós-jogo do Cururipe, até hoje mesmo, lá no CT, estavam conversando sobre isso, os profissionais, tanto da comissão técnica, quanto os jogadores, nessa questão da oscilação do Asa, porque o Asa, ele não tem uma regularidade na competição, o Asa, até os jogadores falam isso, daqui a pouco a gente vai ouvir o Aleph, e ele vai falar justamente sobre isso, porque o Asa precisa, segundo o Aleph e o Benê, manter a postura que manteve contra o CSA, que foi o melhor jogo para os jogadores também, eles entendem isso, foi o melhor jogo do Asa, até o momento, na temporada, então essa oscilação precisa encerrar, acabar, e o Asa tem uma regularidade, tem um padrão na sequência do campeonato, que vai se afunilando agora, vamos para a quinta rodada, ficam faltando, depois do jogo de domingo contra o Penedense, duas, para concluir, e o jogo é de extrema importância, Moraes, Viderlan e amigos, por quê? Porque o Asa precisa vencer esse Penedense, e ele vencendo o Penedense, ele chega a 10 pontos, ele fica a 1 ponto da classificação, cogita-se 11 pontos, 10, não sei se dá para entrar, mas 11 pontos, garante a classificação, a próxima fase, então se o Asa vence o Penedense lá no estádio, Alfredo Lee, ele encaminha a classificação dele, porque ele vai ter mais dois jogos, tem possíveis seis, para fazer pelo menos um, e aí há uma probabilidade do Asa fazer esse pelo menos um ponto, para conseguir garantir essa classificação no G4 do Alagoano. Por outro lado, ele tem o Penedense também, que se vencer, dependendo da combinação de resultados, de amanhã, por exemplo, o Muricy e o CSA, pode até assumir a vista de herança do campeonato. Então tudo isso gera uma situação que vem preocupando, e é um ponto determinante, como o próprio técnico Rodrigo Fonseca falou, se o jogo de domingo passa a ser agora uma decisão do campeonato para a gente, porque vai encaminhar a classificação. Então tem todas essas situações, e sem contar que precisa o Rodrigo Fonseca, o técnico, tirar um coelhinho da cartola, para encontrar dois substitutos à altura. Um, para o Anderson Feijão, não joga. O departamento médico não confirma o veto do jogador, ou melhor, dos jogadores, já que o Júnior Viçosa também está machucado, também não joga. Fizeram exame de imagem ontem à noite, e esses exames acusam a lesão muscular. O Júnior Viçosa mais grave do que o Feijão. A questão do Júnior Viçosa é muito mais grave, aí você bota a questão de, dependendo se for o que a gente está pensando, questão de rompimento, enfim, é negócio de meses para voltar. Então, tem que encontrar substituto para o Anderson Feijão, e encontrar substituto para o Júnior Viçosa. O Rodrigo Fonseca vai ter que tirar o coelho da cartola para essas duas situações. Um jogador, camisa 10 de ofício, o Asa não tem esse atleta no elenco, não tem. Então, assim, o Feijão é quem faz esse papel, e o que se aproxima mais da característica de um 10 de ofício, né? Mas ele não é de ofício. Ele chega bem próximo, não tem. Vai ter que fazer improvisos ou mudar a postura. No caso do Júnior Viçosa, ele até tem peças. No entanto, são peças que ainda não corresponderam à altura daquilo que a direção esperava, ou a comissão técnica, e nós esperávamos, que é o Flávio, Flávio Souza, centro-avante, o Caxito, também não apresentou ainda um futebol convincente, da posição esses dois de ofício, porque o Asa dispensou quatro atacantes e não contratou ainda. Dispensou o Iago Santos, o Gilvan, dispensou o Everton e também o Alisson Araçoiaba. Então, são quatro atacantes que jogavam pela beirada, mas pelo menos dois tinham a característica também de jogar como nove. E o Asa não tem esses quatro jogadores mais no elenco e falta jogador para substituir justamente situações como essa. Tem um garoto, Keliton, de 22 anos, que vem entrando nos jogos, em dois jogos entrou, foi muito bem, apresentou um bom futebol. De repente, pode ser até que o Keliton comece jogando domingo. Essa é uma das possibilidades que, apurando hoje com algumas fontes, eu encontrei situações nesse sentido. Do Keliton, que poderá, não está garantido, mas que deverá, de repente, começar jogando devido a essas ausências que o Asa tem do Feijão e também do Júnior Viçosa. A situação não é tão fácil assim quanto o técnico do Asa e algumas pessoas pensam internamente no Asa, do jogo contra o Penedense. Apurei também hoje que o Penedense vai com força máxima, todo mundo liberado para o jogo contra o Asa. É um jogo que a gente vai dizer que é, entre aspas, festivo, porque vem de duas vitórias, quatro vitórias consecutivas o Penedense. Aliás, quatro bons jogos consecutivos. Vai ter força máxima, vai estar a casa cheia. Hoje já foi liberado, ingressos começaram a vender a partir de manhã, hoje, na sexta-feira de manhã. Há 20 reais preço único, 220 ingressos apenas liberados para os torcedores do Asa, já que o total de público lá é 2.200 torcedores. Então, 10% do que manda um termo de ajustamento de conduta que foi assinado na Federação, não só pelo Penedense, mas pelo Asa também e pelos clubes que disputam o Campeonato Lagoano. Eu conversei hoje à tarde com o Aleph, meio campista, titular absoluto desse time do Asa, tem uma regularidade muito boa. E a importância de mais uma decisão, Aleph, agora contra o Penedense, né? O que é que tem que ser feito nessa partida? É um jogo de uma importância muito grande, né? Eles acabaram também ganhando o último jogo no Alagoano, então estão na briga. Então vai ser um jogo muito decisivo, é um jogo que com a nossa vitória, né? Que o Fé em Deus vai acontecer, a gente já distancia um pouco deles e fica um passo da nossa classificação. Aquele Asa que jogou contra o CSA, né? Aquele espírito ali, a gente já mostrou a nossa capacidade. Tivemos esse deslize aí, eu até comentei que faltou um pouco do espírito, né? De competitividade que a gente teve contra o CSA. Mas agora voltar, voltar a vencer, voltar a fazer um grande jogo, né? Que é o que a gente sabe fazer, né? A gente tem competência pra isso e acredito que vamos fazer um grande jogo e o Fé em Deus é uma grande vitória. Aleph, não sei, o dia a dia, o que tá faltando? A gente vê que condições de trabalho tem, estrutura tem, mas pra buscar esse ímpeto a mais dentro de campo, porque você oscilar é normal, mas a forma que o Asa vem oscilando é preocupante. É, isso aí não pode acontecer, realmente. O bom de tudo isso é saber que a gente tem um bom time, de uma competência grande, como eu falei anteriormente. E agora cada um se cobrar, né? Acho que individualmente, saber o que pode dar mais, se tiver que assistir o jogo, quantas vezes for preciso os jogos que passaram pra ver um tá errando, os jogos que foram bons pra ver que acertou, pra se cobrar e no próximo jogo, no domingo, cada um dá o seu melhor e junto, coletivamente, ser um grande jogo de todos, né? Acredito que a gente tá, apesar da Copa Alagoas, né? Apesar dessa derrota, continuamos, né? Porque nossos concorrentes acabaram com perder também. Então a gente deu essa sorte, né? E ainda estamos na zona de classificação. E no Alagoano, acredito que, assim, no geral, estamos com uma potencial até boa. Tanto é que se a gente, como eu falei anteriormente, se a gente ganha esse jogo, a gente dá um passo da classificação pra semifinal. Então agora é manter o resultado bom, positivo, né? Que foi o último do Alagoano, que foi a vitória, pra esse jogo de domingo. Até que ponto tudo isso que aconteceu no pós-jogo do CSA? Porque ali foi um asa totalmente diferente. E depois um asa que, sem a gente, tem que conhecer e reconhecer. Até que ponto dá pra buscar algo de positivo dentro de situações como essas? No jogo contra o Cururipe e em outras partidas também. São, pra quem é inteligente, né? E acredito que somos. Todo jogo é uma lição. Na vitória e tanto na derrota, né? E a vitória mostrou a gente a nossa capacidade. O quanto a gente pode oferecer ao clube. O quanto a gente pode oferecer dentro da competição, né? Busca de coisas maiores. Então isso aí ficou na nossa mente. Foi até bom essa vitória do CSA mostrar isso pra gente. Da nossa capacidade. E essa derrota do Cururipe também serve de lição, cara. Porque pezinho no chão. É achar que, ah, ganhamos um jogo muito importante, um clássico. Ah, agora não, não é assim não. Porque os times são todos competitivos. Os times aqui de Alagoas, o campeonato tá sendo um campeonato muito difícil. Na minha visão, um dos campeonatos mais competitivos dos últimos anos, né? Os times bem montados. Então acredito que serve de lição pra que a gente bote os pezinhos no chão novamente. E siga concentrado, o máximo de concentração possível para o próximo jogo. Já vem uma sequência, a gente já vem uma sequência muito grande de jogos. E agora que vai apertar. E agora que são jogos totalmente decisivos, né? É, finais. Então, esse jogo de domingo aí é de uma suma importância pra os próximos. Ainda sobre o momento do Asa, você acredita, assim como muitos falam, que as vitórias escondem os erros? E quando as derrotas vêm, expõem mais? Claro, é todo o time que ele trabalha, você tem que saber, principalmente a gente que tá aqui dentro, o que é que tá acontecendo de verdade, né? Claro, as pessoas vão julgar, é normal, fora, né? O torcedor, toda a imprensa, ele tá no direito de julgar, porque eles têm essa permissão. Mas a gente sabe o que se treina, o que se trabalha, né? Então, nem sempre tá tudo errado, nem sempre tá tudo certo. É um equilíbrio muito grande. Mas acredito sim que a gente pode manter uma regularidade melhor. Isso é importante e temos capacidade. É um equilíbrio muito grande. É um equilíbrio muito grande.